O meu nome é Lima Cris, o meu nome é Lima Cris, o meu nome é Lima Cris. A gente faz a aniversão, a gente brinca de massinha, a gente desenha. E a gente também faz vários filmes. E a gente também tenta ficar quieto, mas não consegue. A China tá com a cultura. A Lelê, pai e mãe. O que eu mais gosto de fazer é fazer boneco de massinha e inventar uma história e fazer o roteiro. É assim, eu pego um papel, aí eu vou fazer a história que eu vou fazer. Eu tenho que fazer as palavras, o que vai sair da boca do boneco, como é que o boneco vai andar, como é que ele vai se mexer. A gente vai fazer algumas coisas que a gente não fazia antes, então eu gosto disso. Eu não fazia massinha, eu não via, eu não via, eu não fazia animação. Agora eu faço massinha e desenho. Então eu faço massinha. A gente fazia nada queいた, mas eu faço aqui. Animaki! Animaki! Legenda Adriana Zanotto